Aê da lhele. Aê da lhele. A esporta tá tudo vindo nos老es da casa. É da esportada aí. A lhele parece adulto não vindo fácil. É da esportada aí. E amanhã da lhele. Dia nova também está na esportada. A halha da lhele parece. Vai ter novidado na atriz. Por favor.